que acontecem no nosso dia a dia, eu vou expor. E eu acho que agora é o momento exato para todo mundo ficar sabendo sobre o que aconteceu. É ruim me colocar nessa situação, é bem chato. É muito triste acreditar que o mundo está assim, que existem pessoas que querem se aproveitar, querem se torquir. As outras pessoas, é realmente triste, realmente doloroso. Mas já que me colocaram nessa situação, eu estou explicando aqui para vocês, já tem um vídeo de mais de 3 minutos, então espero que fique bem claro. Espero que a justiça olhem as mensagens e vejam o que realmente aconteceu. Com muita tristeza e com muita dor no coração que eu faço esse vídeo, que eu explico isso tudo, uma situação bem chata, não só para mim, como para a minha família também. E estou aqui para pedir perdão para a minha família por colocarem ele nessa situação, porque realmente não queira e fui induzido a isso. Foi algo que aconteceu, foi uma armadilha e acabei caindo. Mas que isso sirva de lição daqui em diante. Valeu, obrigado.